Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai estar aí no canal Mãos de Tesoura. Eu quero que vocês observam o rosto dele. Como que é teu nome? Mazinho. Mazinho o nome dele. O rosto dele é bem longo, dá pra observar? O rosto é bem longo. É um retangular, deixa eu procurar aqui. Retangular. É isso aí, ó. Ele tem uma linha reta na parte superior. O rosto é bem longo. O rosto é retangular. Como eu sempre falo nos meus vídeos, os cortes são cortes do dia a dia. Ele gostaria, ele pedia um corte pra pentear pra trás. Mas, eu falei pra ele, como ele tem muita roda moinha, ó. Tem muita roda moinha na cabeça. Olha só na parte superior. Tem aqui também na nuca. Eu vou fazer esse corte penteando pra trás. Só que eu não vou passar a máquina, eu vou trabalhar todo na tesoura e mostrar pra vocês como fazer um corte todo na tesoura. E um cabelo que já está acostumado a pentear pra frente. Eu vou fazer o corte penteando pra trás. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de compartilhar. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. E ativa aí o sininho pra vocês receberem o nosso material. E solta a vinheta. É isso aí, pessoal. Vamos começar aí no corte. O meu modelo, ele pediu pra fazer um corte mais social. E sempre eu falo aí sobre o visagismo. O primeiro passo do visagismo é você entender o que o cliente quer. Então não adianta eu fazer um corte na máquina, ou um degradê, ou qualquer outro corte aí que combina com o rosto dele. Sendo que ele pediu um corte na tesoura e ele não quer que tire muito. Por quê? Eu entendi que o cabelo dele tem vários roda moinhas. Quando corta muito baixo, fica espetado. Aí ele viu uma foto aqui, dá pra você mostrar a foto? De um cabelo mais social, mais clássico. Aí eu falei pra ele, ó. Pra você fazer esse corte, teria que deixar um pouquinho mais cheio na lateral e na parte superior. Então eu vou cortar tudo na tesoura, mostrar pra vocês como fazer esse corte na tesoura. Só que eu vou segurar nos dedos assim. Eu não vou fazer pente correio, tá bom? Eu sei que tem muitos, tem dificuldade de cortar assim. Só que eu quero mostrar como vai ser executado esse corte na tesoura. Eu vou dividir a parte superior. O corte vai ser sem muita frescura, viu? Vai ser um corte rápido, prático. Vou virar meu modelo. Vou deixá-lo assim pra ficar mais fácil pra vocês visualizar. Isso aí, pessoal. Eu dividi a parte superior. Olha só. Fiz um retângulo. E não sei se vocês observam, ó. Estou com pente branco. Foi o internauta aí que deu essa ideia. Pode ver que todos os comentários lá, eu que gosto de visualizar, responder. Então, gostei da ideia. É bom pra visualizar a mecha. Tá vendo? Fica bem melhor. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar o primeiro ponto. O primeiro ponto é na nuca abaixo do ocipital. O ocipital fica mais ou menos aqui. Então, eu vou fazer esse corte todo na tesoura. Vou usar uma tesoura fio a laser. Vou começar de baixo para cima. Posicionando os dedos na vertical. Olha só. Pode observar que eu pego as mechas na horizontal com pente, ó. Só que eu vou apoiar nos dedos na vertical. Aqui é sem frescura. Já falei pra vocês. Eu estou fazendo o corte que o cliente pediu. Mesmo usando o visagismo. Primeiro eu gosto de seguir o pedido do cliente. Aqui são cortes do dia a dia. Não é aqueles cortes que muitos barbeiros ou talvez cabeleireiros que fica duas horas fazendo aí. Pra apostar. Aqui é aqueles cortes que a gente paga o aluguel. A gente trabalha no dia a dia. Trabalhei todo na vertical. Não tirei muito. Tem várias formas de pegar o cabelo. Você pode pegar assim, ó. Se você quiser. Assim. Você pode pegar assim, ó. De cima para baixo. E assim, ó. De baixo para cima. Eu gosto de pegar de uma forma que vocês conseguem mais visualizar aí no vídeo. Assim fica mais fácil. Pra pegar todos os detalhes. Ó. Segundo ponto. Primeiro ponto é na nuca. Segundo ponto. É o lado esquerdo da cabeça. Vou cortando. Seguindo a mecha guia. Olha as mechas guias aqui, ó. Peguei. Mecha guia. Penteei para trás. Mecha guia. Aí eu vou penteando para trás. Vou puxar um pouquinho a ponta da orelha dele. E fazer um pente corrido. Só na parte inferior. Viu? Depois eu vou finalizar. Fazer o pezinho. Já sai todos esses rebiadinhos. Agora o lado direito. Que é o terceiro ponto. A divisão está aqui. Mais ou menos. E eu vou trabalhando. Todo na vertical. Pessoal. Cortar cabelo não é difícil. Se você seguir a matemática do corte. Não tem segredo. A matemática é começando com o ponto 1. Que é a nuca. Depois você vai fazendo todas as pontuações. Agora eu vou virar de frente. Será que é muito rápido? É isso aí. Agora eu vou trabalhar o quarto ponto. Quarto ponto. É no meio aqui da frontal. Vou direcionar. Vou direcionar as mechas em 90 graus. Cortar. Na horizontal. Fica um pouquinho mais assim. Tem que apoiar bem as mechas. Direcionar em 90 graus. E cortar. Eu não posso curvar os dedos. Os dedos tem que ser em linha reta. No ponto 4. Como o meu cliente quer pentear o cabelo para trás. Eu tenho que sempre puxar as mechas. E pentear. Jogando para trás. Tá bom? Vou cortando. E vou jogando as mechas para trás. Trabalhei o ponto 4. Em linha reta na horizontal. Agora o ponto 5. Na lateral. Eu vou fazer uma pequena curva. Nos dedos. Seguindo aí o formato da cabeça. Direcionando as mechas em 90 graus. Tá bom? Olha só. Fica ligadinho aí pessoal. Baixa um pouquinho mais. Olha a curva. A meia lua aí. Nos dedos. Entendeu? Ponto 5. Já se foi. Agora ponto 6. Lateral esquerda. Fazendo a meia lua. Direcionando as mechas em 90 graus. E eu vou cortando. Baixa um pouquinho assim. Baixa um pouquinho assim. Vou penteando o cabelo para trás. Garoto já está ficando mais bonito, né? Agora ponto 7. Lateral direita aqui, ó. Onde eu vou fazer a conexão da parte inferior com a superior. Vou colocar os meus dedos na vertical. Dá uma olhada. Vou virar bem aqui. É o sétimo ponto. Ah, vou penteando para trás. Agora o oitavo. É o lado direito aqui, ó. Dá uma olhada. Só que eu vou trabalhar de trás para frente. Vou virar. O cliente. O cliente modelo. Vou começar mais ou menos aqui no topo. Direcionando as mechas sempre para trás, ó. Vou cortando e vou penteando para trás. Os dedos na vertical. Vira assim. Ó, cortei. Pentei para trás. Cortei. Pentei para trás. Olha só. Tá gostando aí, pessoal? Então eu vou fazer o ponto 9. Que é mais ou menos essa direção, ó. Fazer uma volta, uma curta. Curva. Seguindo o formato da cabeça dele. Fazendo a conexão da parte superior com a inferior. Baixa assim, ó. É o ponto 9. O nono ponto. O cabelo dele é cheio de roda moinho. Só que cortando assim, dá uma disfarçada. Isso aí, ó. O noz aqui não tem frescura não, pessoal. Aqui é mostrar as técnicas que sabem. A forma do cabelo já está pronta. Se a forma já está pronta, só faltam os efeitos. Onde entra a matemática do corte. Agora eu vou fazer o acabamento. Só com a tesoura. Vou virar um pouquinho. Olha só. Vou pentear para frente. Agora eu vou pentear para trás. Fazer essa curvinha. Arrumar com a esteletinha. Aqui na orelha. Eu gosto de tirar só as pontinhas. Para não ficar aquela curva. Aquela abertura muito grande na orelha. Desse lado eu vou puxar para frente. Vou cortar. Fazendo essa curva. Isso aí. Vou limpar ao redor da orelha. Pentear a costeleta para baixo. E cortar reto. Só tirar as pontinhas. Aquela é cheia de roda moinha. Dá uma olhada aqui. Olha como é de roda moinha. O cabelo é o contrário. Viu? A nascente dele é o contrário. Vou pentear assim. Para dar uma disfarçada. Beleza? Olha só. Agora eu vou puxar a franja dele para frente. Aqui para frente. Para acertar as pontas. Assim. As pontinhas. Do outro lado a mesma coisa. E sempre penteando para trás. Porque ele quer o cabelo para trás. Então se ele quer para trás não pode ficar jogando o cabelo toda hora para frente. Só na hora que vai arrumar a franja. Só na hora que vai arrumar a franja. Não é que o garoto está ficando chique. Bonito. Trabalhei a forma do corte. Agora eu vou trabalhar os efeitos. Mostrar para vocês. Como dar efeito no corte social. Eu vou guardar a minha tesoura. Fio a laser. Vou pegar essa desfiadeira. Está vendo aqui? Desfiadeira. E vou começar pela nuca. Vou fazer um pente correr. Baixo assim. Retinho. Olha. 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 Fazendo um pente corrido aqui. Pode observar. Que eu vou continuar nas pontuações. Baixo assim. Vou terminar esse pente corrido. No primeiro ponto. Beleza. Agora. Segundo ponto. Esse lado. Lado direito. Que é o terceiro ponto. Os vídeos aqui não tem corte não pessoal. É direto. Agora. Quarto ponto. Da frontal até o topo. Pente corrido. Só nas pontas. Para encaixar mais as mechas. Baixo mais a cabeça assim. Agora o quinto ponto. Lado esquerdo. Só nas pontas. Sexto ponto. Pente corrido. Isso aí. Sétimo ponto. Pente corrido. O oitavo ponto. Vou começar de frente para trás. Começar na frontal. No sétimo. Desculpa. No oitavo. O sétimo é do outro lado. Agora eu vou finalizar. No nono. Mais ou menos essa direção. Então. Beleza. Agora. Terminei todos os efeitos. E vou fazer o pezinho para vocês. Finalizar o pezinho dele. O pezinho dele é cheio de roda moinha. Agora que eu vou fazer. Essa parte de trás primeiro. Depois eu finalizo a frente. Tem que pensar em espaçar o máximo. Por causa dos lados da moinha. Fica assim. Isso daí. Pratique de relaxado. Pratique de relaxado. Pratique de relaxado. Vou fazer desse lado, embaixo um pouquinho mais, né? Eu vou fazer esse lado, né? . . . Viração Não dá pra ver aqui Beleza, agora eu vou usar a navalha só pra tirar as pontinhas Baixa um pouquinho mais a cabeça Isso aí pessoal, olha só Ele queria um corte que dásse pra pentear pra trás Então como ele tem muita roda moinha na cabeça Falei, nós não vamos tirar muito E fazer um corte pra ficar Como se diz na régua Aí está Não ficou nenhuma ponta Ficou bem retinho Trabalhei A linha do corte toda em 90 graus Ficou legal pessoal? Gostaram? Não esquece de compartilhar o vídeo Ativa aí o sininho Pra vocês receberem o nosso material Tá bom? É isso aí Você sente coce? É Calma rapaz, calma Calma, deixa eu lavar Pera aí, tira a mão Calma aí Só tô lavando a cabeça Pera aí Pera aí Tu não consegue? Calma, calma aí Só vou lavar Respira, respira Não consegue cara Calma, calma Vou passar o creme Pera aí Um pouquinho só, vira pra cá Assim vira Pera aí Que porra Calma aí Pera aí Um pouquinho só Dei Eu vou ter que passar o creme Não tem como Calma, calma Pera aí Vou colocar a água Um pouquinho só Pera aí Não, vem pra trás Senão vai molhar você Calma rapaz Vai, vai Pera aí Vai molhar tuas costas Isso Pera aí Cara Tu nunca lavou assim no lavatório? Não Não? Então vira, vira Pera aí Só finalizar aqui Calma Calma, calma Pera aí Só finalizar Calma aí Vem só Que que foi Eu ia molhar tudo E você Pronto, acabou Olha, molhou tudo O chão, cara Você pulando Molhou tudo Pera aí Deixa eu secar Molhou tuas costas Caramba Porque você sente cócega? É Meu Deus Meu Deus Meu Deus